Olá, eu sou a Mari da Geris Consultoria. Para você que acompanha a minha coluna, hoje nós vamos falar sobre o plano de captação de recursos, como funciona. Sua empresa, para montar o plano de captação, precisa saber estruturar o negócio, ou seja, para que a sua empresa quer recursos? Por exemplo, ela quer recursos para compra de equipamentos, para aquisição de imóvel, para compra de imóveis, para treinamentos, para projetos sustentáveis, para ações sociais, para que a sua empresa quer o recurso? Essa pergunta é fundamental, porque dessa forma você vai conseguir organizar e direcionar os editais para o seu negócio, de acordo com a sua necessidade. E assim vai montando os seus projetos especificamente para cada finalidade. E agora eu te pergunto, sua empresa já tem um plano de negócios, já tem um planejamento estratégico estruturado? Você sabe para que finalidade você quer recursos para crescer? Me procure que eu vou te ajudar.